Eu já falei com os olhos Que te amo e você não ouviu Eu já falei com as mãos Que te quero e você não sentiu Eu já fui até a lua Pra tentar te convencer E acabei conquistando a lua Só não conquistei você Eu já fui até a lua Pra tentar te convencer E acabei namorando a lua Só não namorei você Eu já falei com os olhos Que te amo e você não ouviu Eu já falei com as mãos Que te quero e você não sentiu Eu já fui até a lua Pra tentar te convencer E acabei conquistando a lua Só não conquistei você Eu já fui até a lua Pra tentar te convencer E acabei namorando a lua Só não namorei você Lá, 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 lé Boa noite! Boa noite! Boa noite!